Oi gente! Iniciando um vlog em um lugar que só de vocês olharem, vocês vão saber onde que é! Aonde que é? Aonde? Aonde que é? Realmente um café da tarde sozinha. Não que a Manu... Gente, a Manu é meu xodó, vocês sabem, né? Mas a gente nunca teve assim um cafezinho, só mais duas aqui em casa. Exatamente. É um evento histórico, entendeu? Ó, deixamos a Manu na escola. Inclusive, a Paty foi comigo lá, levou ela e ela se perguntou, tchau mãe! E aí eu vim aqui, né, bater papo, comer, porque, né, tem lugar pra sentar e tem comida, pode encharar. É quando é mesmo, esse rolê aí é pra mesmo. E aí, gente, a Paty tá preparando, assim, um banquete. Eu fico assim, ó... Aí eu vou na tua casa e ela sai como? Eu vou na casa dela, gente, misericórdia, eu passo até vergonha, entendeu? Porque às vezes eu levo um convênio, aí chega lá, tem bolo, tem carne, não sei o que, não, vou fazer um cafezinho, entendeu? Ai, gente, ó... Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui o bolo que ela tá ali, ó, caprichando. Aí tem um monte de coisa, tem tostinha de morango, bolo de limão, pão, mussarela, ó, tá chique demais, viu? E é isso, nossa tarde vai ser assim, né, amiga? Coisa ruim, né, amiga? Coisa ruim, né, amiga? Coisa ruim, né? Coisa ruim, né? Coisa ruim, corte aqui, uma leve cabotinha, amiga. Vamos make-off. A gravação da gravação? A gravação da gravação. Uau, velho, olha, que delícia. Patrícia, Patrícia, gente. Oi, olha quem fala, né? Vocês estão ligados no movimento, não? Olha quem fala, né? Olha pra quem que ela tá falando. Que delícia! Yeah! Confetti on the floor, they're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not, so I won't, no one. Gente, já cheguei da casa da Pat, aí eu já tô aqui, ó, no pé do fogão pra fazer uma jantinha pra gente. E eu tenho feijão cozido já temperado, então vou fazer um arroz, uma carminha moída refogada, bem soltinha, temperadinha, uma salada. E vai ser basicamente isso. Hoje eu não comi comida porque eu não tava afim, sabe? Acordei um pouquinho mais tarde, aí tomei café tarde e acabei que não almocei. E aí me dei um cafezinho da tarde lá na casa da Pat, enfim, aí agora deu vontade de comer a comidinha. Então eu vou preparar aqui uma jantinha. A Manu já tá jantando porque eu fiz sopa pra ela, sopa fresquinha, né? Então ela tá almoçando a sopinha que eu fiz pra ela. E aí a gente vai comer uma comidinha. Eu vou deixar essa carne aqui, ó, soltar toda a água, ficar bem soltinha e aí sim eu começo a temperar. Enquanto isso, eu vou picar ali os temperos, cebola, pimentão, pra colocar aqui pra ficar bem temperado. Aí eu vou soltando assim, ó, pra ela poder ficar bem soltinha. Ó, a carne já tá praticamente secando aqui a água, ó. Eu já desfiz bem aqui, então tá mais soltinha. Já já vou começar a temperar. Ó, a carne já tá mais soltinha. 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 Se inscreva no canal. O arroz está cozinhando, a carne já ficou pronta, acabei de desligar. Então é uma delícia, gente. E eu vou colocar aqui nessa panela, na verdade eu vou trocar de lugar. Vou com essa pra trás e essa aqui pra frente. Ó, vou colocar o feijão, que tá quase já descongelado. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui, ó. E deixar agora ele ferver. Vou finalizar com o coentro, que eu tenho. E tá prontinho o feijão. Prontinho, gente. Ó, jantinha pronta. Aqui eu fiz uma saladinha de alface com tomate, coentro, ainda vou temperar. Aqui tá o arrozinho, isso aqui é alho frito por cima. Feijão, ó, esse aqui tá com linguiça, já tá temperado também. E aqui a carninha moída bem soltinha e bem temperadinha também. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Agora é hora do banho, né amor? Hoje eu não vou lavar o cabelinho dela, porque ontem eu lavei, então eu vou só umedecer e passar o creminho de pentear. Vai ser isso, vai ser isso. Pentear, tem que pentear. Aí, gente, eu dou banho nela. E isso, pra ficar bem bonito. Isso, pra ficar bem bonito. E aí eu dou almoço. Aí eu deixo ela só de fraldinha e calcinha. Depois do almoço ela escova os dentes. E aí eu visto a roupinha dela pra não sujar. Assim pra mim é melhor. Que nem agora é 11 horas. Eu já adianto o banho dela. 11 e meia mais ou menos ela almoça. E aí eu termino de ajeitar as coisas. Né, meu amor? Eu vou lavar toda a casa. Já dei banho na Manu. Ela tá ali almoçando. Enquanto ela almoça, gente, eu venho aqui fazer a lancheira dela. Hoje ela vai levar a mingau de aveia também. Laranja de fruta. Um bolinho. E o leite, né? Que tem o horário do leite lá. Então esse vai ser o lanchinho dela de hoje. Gente, já tomei banho. Lavei meu cabelo, ó. Deu tempo. Agora é meio dia e vinte e dois. Daqui a pouco eu já tô saindo de casa. E eu coloquei uma camisetinha. Porque hoje tá bem mais fresco, né? Então eu coloquei essa camisetinha aqui da NASA. Faz um tempo que eu não uso ela. Coloquei, ó, esse shortinho aqui que é da Shein. Já mostrei ele pra vocês. Acho que no último vídeo. É maravilhoso. Esses corações aqui, ó, são todos bordados. É lindo. Eu amei ele. E aí pra ficar confortável, eu vou com ele e com a camisetinha da NASA. A Manu também já tá pronta, né, filha? Eu tô pronta. Já tá pronta. Vamos? Vamos. Já, já. Só mamãe com a sandália, tá bom? Mas a Manu já tá pronta e ela tá aqui brincando enquanto eu me arrumo. É, eu tenho isso hoje não, tá? Prontinho, ó. De chinelinho. Tá de chinelinho. Tá linda. Tá linda. Eu nem almocei, gente, porque tava bem corrido. E aí almoçar correndo não dá, né? Quando eu voltar, aí eu almoço mais com calma. A casa já tá toda ajeitada, né? Então eu almoço mais tranquilo. Filha. Aqui. Gente, acabei de chegar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma casa toda organizada. Graças a Deus, consegui organizar tudo antes de levar a Manu, né? Só não deu tempo almoçar. Mas por aqui tá tudo limpinho. Falta só aspirar também. Mas tá organizado, ó. Ali tá o negócio que a Manu tava brincando. Mas por aqui, ó. Organizadinho. Graças a Deus. Falta só aspirar. Vou passar um pano também que tá precisando. Aí aqui na cozinha, ó. O fogão tá limpinho. Eu tenho um almoço de ontem que eu fiz janta e sobrou. Então aquela janta que sobrou, eu vou almoçar hoje. E aqui de louça, ó. Só tem isso aqui. Que foi que eu tava cortando as coisas pra colocar na lancheira da Manu. O prato que ela almoçou. E só. Tá tudo ok. Graças a Deus. Aí agora eu vou almoçar. Vou colocar a minha novela aqui pra eu assistir enquanto eu almoço. E aí depois eu tenho que ir pro computador pra finalizar o vídeo que eu vou postar hoje, né? Quarta-feira. É, vou almoçar e já correr pro computador. Mas aí eu almoço mais tranquila do que, né? Na correria pra levar a Manu pra escolinha. Vou pegar a comida aqui que tá toda na geladeira. Pra esquentar. Feijão, arroz. A Manu almoçou isso aqui também. Feijão, arroz, a carne moída e tomate. Que ela ama tomate, gente. Aí tem um tomatinho pra ela também. E aí ela almoçou. Agora é minha vez. E o meu almoço tá aqui, ó. Feijão, arroz, carne moída, bem temperadinha. E tomate temperado com sal, vinagre e coentro. Esse é o meu almoço. Abri aqui até o sofá pra eu esticar minhas pernas. Almoçar assistindo a minha novela. Uma das minhas novelas, na verdade, favoritas. Gente, não é que não deu tempo eu estender as roupas. E eu tava esquecendo dessa roupa aqui. Nossa, eu vou estender agora. Mas não tá com cheiro ruim, não. Tá ok. Então, já vou colocar agora no varal. Gente, uma pausa aqui nos trabalhos. Eu já fiz muita coisa ali no computador. Já resolvi bastante coisa que tava meio que pendente. O vídeo de hoje já tá prontinho. Só esperar dar o horário, né? Que é às 16 horas. 4 horas da tarde os vídeos aqui do canal. Pra poder liberar. Mas já tá tudo ok, graças a Deus. Agora eu vou fazer o quê? Passar meu cafezinho da tarde, né, gente? Porque dá essa hora. Já dá uma vontade. Já tô com tudo mais encaminhado. Tchau. 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 Gente, tá começando a chover. Ó, pingando já. Eu vou fechar aqui a janela. Vou até fechar a cortina também, ó. E ó, que delícia. Escurinho, ó. Bom pra dormir, né? Mas eu não vou dormir não, porque eu tenho que aspirar aqui a casa e ainda passar um paninho pra deixar ela toda limpinha. Vou fechar aqui também a do quarto da Manu. E eu vou deixar só da sala aberta, que aí como eu tô lá, começar a pingar lá eu fecho. Gente, as roupas que eu estendi, ó, já estão praticamente secas. Vou deixar aqui mais um pouco e aí antes de dormir eu tiro aqui, dobro e guardo tudinho. Gente, olha como que tá o vento. Ultimamente tá assim, ó. Essa ventaninha danada e chuva, tá vendo, ó. Ó pras árvores como estão. Olha isso. Ó. Vai tão ventinho, tão bom. Vai tá forte, sabe? Ó a cortina lá da vizinha lá voando. Ai, que delícia. Eu já aspirei, né, a casa toda. Agora eu tô passando um pano por toda a casa pra deixar tudo limpinho. Aqui na sala, ó. Já passei. E olha isso, gente, como que fica. Tudo limpinho. Já passei aqui no quarto da Manu também. Finalizei no meu quarto. Agora eu vou passar na cozinha pra deixar tudo ok. Agora, gente, eu vou preparar um bolinho. Porque hoje eu não vou fazer janta, né? Fiz jantar ontem, como vocês viram aí. Hoje eu não vou fazer. Aí a gente jantar café. Eu vou tirar uma sopa gelada pra Manu. Aí ela come a sopa e a gente café com bolo. Então vou preparar aqui. A Manu já tá quase chegando. Enquanto eu faço aqui esse bolo, provavelmente até eu terminar de fazer ela já chega. Aí eu mostro ela pra vocês. Peço pra ela falar como que foi o dia hoje dela na escola. Que eu sei que vocês gostam. E aí eu já vou finalizar esse vídeo, gente. Porque eu vou editar ele pra postar amanhã, né? Eu posto vídeo segunda, quarta e quinta. Então o vídeo de hoje já foi ao ar. Inclusive tava ali respondendo vocês. E o de amanhã é esse que eu tô gravando aqui pra vocês. Então vou preparar aqui o bolo de massa pronta mesmo. Isso aqui. Apt de coco. É bem gostosinho, com cafezinho e leite, ó. É muito bom. Cadê meu fuê, gente? Deixa eu pegar aqui as coisas. Peraí. Já bati aqui a massa. Já untei a forma. Eu enfariei. Já liguei o forno também. Então já tá pré-aquecido. Agora eu vou levar pra... Como que foi hoje na escolinha? Chamanho. Quem fez essa árvore linda? Foi a Manu. Foi a Manu? Vermelho. Vermelho. Nossa, tem seu nome aqui atrás, filha. Que lindo. Amei. Parabéns. Conta pro pessoal como que foi hoje lá na escola. É. Foi o quê? Ah, você tá comendo agora, né? Chegou toda feliz. Quer tirar o chinelo? Quer tirar o chinelo? A sandália, né? Foi muito legal hoje lá na escolinha? É. Você brincou? Bastante. Bastante. E você comeu o lanchinho que a mamãe mandou? É. Comeu tudo? É. Ai, você é maravilhosa. Opa, caiu. Não tem problema. Você dormiu? Bastante. Bastante. Calma, mamãe. Não grande, eu sou grande. Você é grande. Você dorme soninho da tarde, né, amor? É. Ai, que linda. E tomou o leite que a mamãe mandou? É. Tomou tudo? Ó, gente. Veio falando que foi tudo bem. Ela dormiu. Tomou o leitinho bem. Lanchou também. Graças a Deus. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o bolo. Já desenformei. Ó como que ficou bonito. Aí eu coloquei aqui nessa... Nesse... Como é o nome disso? Nesse prato aqui pra bolo. Boleira. Nessa boleira. E prontinho. Bolinho pronto. O bolo da mamãe ficou o quê? Bem bonito. Bem bonito. Ah, obrigada. Toma um morango. Pedi um morango, gente. Vou partir aqui o bolo, gente. Pra vocês verem como que ele ficou. Não tem erro essa massa. É super fofinha. Ó. Que lindão. Hum, delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.